Entrevista com o atacante Dudu Ratamoto, autor do gol do Botafogo no empate contra o São Paulo na noite de ontem. A primeira pergunta é do Jorge Vinícius, do Grupo Tati. Dudu, qual o tamanho desse gol seu na estreia contra o São Paulo no Morumbi? E como foi compartilhar com amigos e famílias esse momento? Um pouquinho do gol, acho que foi um momento maravilhoso e inesquecível. Estreia no Paulista e estreia com gol ainda. Quando cheguei no vestiário, muitas mensagens, ligações dos meus pais, muitas parabenizações. Então acho que esse foi um momento importante para mim, para minha família também, que sempre me apoiou, sempre me ajudou e pude fazer o gol e ajudar a equipe. Pergunta agora é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Parabéns pelo gol, Dudu. Conte para nós sua sensação, seu pensamento, sua reação no momento em que a bola cruzada pelo Marlon vai se aproximando. Assistiu o gol quantas vezes depois? Agradeceu ao Marlon pela assistência perfeita? Sucesso! Com certeza agradeci a ele, sem dúvida. Na hora que ele cruzou, eu pensei que não ia chegar, mas acabei dando carrinho ali. E, pô, assisti o vídeo gol a noite inteira praticamente. Assisti várias vezes, revi muitas vezes e muito feliz também pela assistência dele e agradeci a ele sim. Pergunta agora é do Reginald Decares, da Rádio CMN. Dudu, nesse jogo contra o São Paulo, o técnico Galo utilizou muitos jogadores pratas da casa devido a desfalques. Você acredita que mostraram que podem continuar sendo relacionados? Acho que todo o elenco tem qualidade, tanto os mais experientes, tantos os que subiram agora. Acho que quem entrar vai dar conta do recado, porque a gente está trabalhando firme. Ele dá total apoio para a gente, para todo mundo, ele dá uma confiança enorme. E a gente está bem tranquilo, quem entrar vai dar conta do recado. Pergunta agora é do Marcos Andres, K8, Rádio TV. Dudu, parabéns pelo gol e que muitos ainda possam surgir pelo profissional. Você se espera em alguém especificamente? Tem um ídolo que se espelha para a obtenção do sucesso na carreira? Espero muito fazer mais gols pela camisa do Botafogo e me inspiro no Neymar, até pelas características, pela velocidade dele, pela habilidade. Então, acho que eu tenho ele como uma inspiração, um espelho ali para mim. Pergunta agora é do João Cristóvão, do W Sports. Dudu, como está sendo o trabalho com o Galo? Você teve poucas oportunidades com os outros treinadores e com o Galo já entrou logo no segundo tempo. Ele realmente faz um trabalho diferenciado com os jovens jogadores? É como eu falei, ele conversa muito com todo o elenco, com os mais jovens, ele procura sempre deixar a gente à vontade, sempre tranquilo. E agradeço muito a ele pela oportunidade, pude fazer meu papel bem feito ali com o gol e ajudar a equipe.